Eu queria lembrar aqui uma história, porque a humanidade precisa aprender com a experiência acumulada. Isso, inclusive, é uma das premissas do verdadeiro conservadorismo de Edmund Burke, de Russell Kirk, que não tem nada a ver com o bolsonarismo. Eles apenas usam essa palavra para tentar se enobrecer e muita gente entende muito mal, tem um conhecimento pífio a respeito dessa tradição de pensamento que acaba desvirtuada com a ajuda desse pessoal que se diz conservador. Mas o Caio Quero, aliás, eu dou aqui o crédito porque ele lembrou, antes de eu fazer isso publicamente, uma reportagem do El País em espanhol. Ele, que é editor da BBC Brasil, estava fazendo um fio ali no Twitter a respeito de um caso ocorrido na época da gripe espanhola. Então ele contou lá, resumidamente, traduzindo essa reportagem e fazendo uma síntese dela, essa reportagem que estava em espanhol, o seguinte, que a cidade de Zamora, na Espanha, é conhecida até hoje como uma das mais atingidas pela gripe espanhola de 1918. Enquanto em Madrid 0,4% das pessoas morreram com a doença, em Zamora morreram 5%. Portanto, muito mais, 0,4% morreram em Madrid e 5% morreram nessa cidade que fica ali perto de Portugal. O que aconteceu? O bispo insistia em rezar missas e fazer novenas. E aí segue o fio e ele vai contando maiores detalhes. Diz que era um homem culto, mas temia que a ciência afastasse o povo de Deus. Chegou a criticar Isaac Newton em um sermão. E em 1918 foi quando a gripe, que mataria mais de 50 milhões no mundo todo, chegou à Espanha. E o governo da província proibiu aglomerações, mas apesar dessa proibição, em 30 de setembro de 1919, desafiou a proibição e realizou uma missa e uma novena em honra a São Roque, protetor contra a peste. Ele achava que a gripe era causada pelos pecados e ingratidão do povo. Muita gente compareceu à novena, que o bispo chamou de uma vitória do catolicismo, mas os casos e mortes por gripe dispararam. O bispo insistiu com missas diárias até que a cidade atingiu o pico de 200 mortes por dia em 12 de outubro. A cidade tinha 17.183 habitantes e a mortalidade da cidade durante a epidemia de gripe de 1918 foi 10 vezes maior que a de outras cidades e 5 vezes mais que a média da Espanha. Muito disso é atribuído às missas lotadas do bispo Álvaro Ibaiano. Como diria um outro espanhol, o filósofo Jorge Santayana, aspas, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Fecho aspas. Aliás, uma frase bastante citada nos livros verdadeiramente conservadores, só para fazer o link do que eu estava dizendo antes. E aí ele dá o título da reportagem com o link ali para o El País, El Bispo de Samora que desafiou a la gripe, nombre de la fé. É o título da reportagem a quem se interessar em procurá-la. Portanto, já existe um histórico aí de bispo que tem um comportamento negacionista em relação a uma epidemia e acaba agravando o quadro. Parece que é isso que está acontecendo agora no Brasil, com a condescendência de um governo que não quer perder o apoio dos pastores. Já tivemos aí recentemente um caso de perdão de dívidas de determinadas igrejas, o que foi saudado por esses pastores. Há pastores, obviamente, interessados ali na coleta do dízimo. E aqui eu falo sem preconceito nenhum com religião, sem qualquer problema em relação aos crentes, aos fiéis que fazem aquilo que querem da sua fé e com o seu próprio dinheiro. Agora, a gente está numa pandemia e existe uma questão coletiva que está em jogo nesse momento. Agloberá aumenta o risco de contaminação, de propagação do vírus, por conseguinte de doença, de internação, intubação e, claro, superlotação do sistema de saúde. E é isso que se quer evitar enquanto a população não está imunizada. Eu tenho falado aqui há bastante tempo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele sabota, e aliás há diferenças de compreensão a respeito disso, no sentido de que, com a nossa visão de quem está zelando pelo combate à pandemia, e o presidente está lá sabotando o combate à pandemia. Agora, você também pode colocar a questão no sentido de que ele queria, acreditava na tese da imunidade de rebanho, acreditava que era necessário enfrentar de peito aberto, quem que tomasse cuidado era maricas, era frouxo, e ajudou, como uma estratégia mesmo, a propagar o vírus pelo Brasil, incentivando as pessoas a se expor ao vírus. Essa é, no fundo, é a mesma leitura, é que pela visão da realidade, a gente diz que ele sabotou. Agora, na visão dele, era uma estratégia. Aliás, hoje mesmo eu estava revendo aquele vídeo do Bolsonaro no jet ski, que ele curte essas folgas e tal, enquanto o país está indo ladeira abaixo, e aí ele se aproxima ali de um barquinho, esse vídeo está disponível, vocês botem aí Bolsonaro, jet ski, pandemia, e aí ele comenta com as pessoas da embarcação, tem gente, 70% vai se contaminar e tal, não sei o quê, e aí fica esse pessoal fazendo histeria e tal. É isso, o Bolsonaro achava que era isso, estava tudo bem, todo mundo se contaminar, quem morrer para ele morreu, afinal, repito, morto não vota, então ele não está muito preocupado que as pessoas morram. E ele demonstrou essa ausência de preocupação ao longo desse mais de ano de pandemia, em que mais de 330 mil brasileiros morreram por Covid-19. E agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por ele, o Cássio Marques, acabou dando uma decisão para suspender o decreto, para liberar que as igrejas e os cultos pudessem realizar as suas celebrações, que obviamente tem cantoria, tem leitura em voz alta, e é de difícil fiscalização, o que também é considerado por governadores e prefeitos, que estão aí elaborando uma série de medidas restritivas para evitar a superlotação do sistema de saúde, enquanto não há a imunização e que não há por que o presidente da República rejeitou as propostas da Pfizer, do Instituto Butantan, em 2020, e não abriu várias frentes de acordo com farmacêuticas para que a população brasileira fosse vacinada. Então vem o Cássio Marques, libera de uma maneira esdrúxula, a gente vai ver a crítica que o próprio Marco Aurélio Mello fez a ele, e precisa vir o Gilmar Mendes. Olha o que o bolsonarismo faz com a gente. Em um caso específico, obviamente, esse, ele acaba dando razão até nesse caso, a respeito da suspensão de decreto que o Cássio Marques fez, que eles queriam que fizesse e tal, de igrejas, ao Gilmar Mendes, que acaba com isso de uma outra maneira e acaba empurrando o caso para ser avaliado pelo plenário. E o que o Gilmar Mendes colocou ao contrário do Cássio Nunes Marques? Abro aspas para o Gilmar. A questão que se coloca é se o conteúdo normativo desses preceitos fundamentais, está falando ali da liberdade religiosa que estava sendo alegada, usada na alegação. Se o conteúdo normativo desses preceitos fundamentais restaria violado pelas restrições à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo em razão da pandemia da Covid-19 determinadas pelo decreto. Quer me parecer que apenas uma postura negacionista autorizaria a resposta em sentido afirmativo. Uma ideologia que nega a pandemia que ora a solo o país e que nega um conjunto de precedentes lavrados por este tribunal durante a crise sanitária que se coloca. Fecho aspas para o Gilmar Mendes. Os precedentes estão aí do Supremo Tribunal Federal dizendo que os prefeitos podem estabelecer medidas restritivas, os governadores e que todas as autoridades, inclusive o Poder Executivo Federal, devem atuar em conjunto na solução de problemas. Agora, é óbvio e está correto que quanto maior o nível local de autoridade, deve ter a decisão final sobre restrições. Aí o Bolsonaro começa a incentivar esses recursos ao Supremo para fingir que o Supremo está impedindo o Bolsonaro de trabalhar. Nesse sentido, na verdade, são os prefeitos e os governadores que estão impedindo o presidente de sabotar o combate à pandemia. É completamente diferente. Quanto mais aglomerações, maior o risco de propagação do vírus. As restrições são calculadas de acordo com os dados, num esforço coletivo, com comitês de cientistas, de especialistas, para estabelecer ao longo do processo, de acordo com cada circunstância e localidade, aquilo que deve ser feito. Agora, o presidente quer uma narrativa para emplacar na corrida eleitoral de 2022, para alimentar a sua claque virtual aloprada, que negou a pandemia, que ficou tripudiando em cima dos cadáveres que hoje estão aí em número crescente no país, com uma curva ascendente. Se vocês entrarem aí nos sites internacionais que computam os dados sobre a Covid-19, o Brasil está lá disparando uma linha para cima, enquanto os países do mundo civilizado estão lá com uma linha para baixo, descendente.